a palavra mágica em lisboa chama-se diversidade cultural onde quer que você esteja você ouve idiomas como francês inglês russo espanhol até português português do brasil português de portugal a rua da vitória bom eu desembarquei do metro e como dizem os portugueses cá estou olá quanto custa um chapéu deste quanto custa e quero você vamos ver o preço é preço eu dou um preço primeiro você escolher quanto custa e normalmente eu vender 10 para você é o do mais barato quando oito oito se dos euros é muito bom preço e pai é sem passar este sem sempre só tenho cinco euros só tenho cinco são cinco não ganhou muito então você apenas só tem cinco mas eu sei olha eu queria eu tu paga se está bem mas eu só tenho cinco copa você não é na palavra verdade sim é verdade é quando tu não tenho eu da mas paino dá seis cinco euros seis cinco euros e é só isso é melhor que eu quero falar o que é que eu quero falar o que é o brasil 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 mas é que são paulo é por perto ali por perto então você eu eu muito gosto é porque porque brasil mulher é muito bom é sério é e o futebol é também futebol é eu conheço futebol qual é a parte da mulher brasileira que você gosta mais agora é o neymar e também gostam mulher mulher brasileira você tem alguma namorada brasileira eu agora não tenho mas eu procurar uma namorada também é e aí e as portugueses não gosta portugueses não é só cinco e só não tenho mais e para o mal é que eu não ganho nada é da índia é daí eu sou bangladesh 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 tá bom obrigado aí se obriga salva leco tchau então nós acabamos de comprar um chapéu